Olá, gente, como vocês estão? Eu tô com sono, como dá pra não dar pela minha cara. E aí eu falei, né, caramba, acordei e falei assim, poxa, acho que eu vou compartilhar a minha rotina alimentar com eles, mas dessa vez vai ser diferente, por quê? Porque eu recebi em casa, gente, uma caixa gigantesca só de orgânicos, de um lugar que chama Horta in Home. E eles mandaram várias coisas, tipo frutas, legumes, e eu falei, caramba, né, eu vou ter uma alimentação hoje saudável, e não só isso, vegetariana. Olha só, gente, tanto de coisa que vem. Minha geladeira também nunca esteve tão verde, olha só. Eu já não como carne há muito tempo, né, carne vermelha, nem lembro a última vez que eu comi. Eu ainda como peixe e frango também, de vez em quando. Então, vamos lá, eu já preparei aqui a minha primeira refeição, né, que é meu cafezinho da manhã, e eu vou mostrar pra vocês. Bom, então aqui temos o quê? Uma bela salada de fruta, não é mesmo, gente? Tem várias frutas aqui, ó, tem mamão, manga, uva, tem abacaxi, tem melão, e aí eu coloquei o espremido, é, uma laranja. Eu gosto muito de salada de fruta com laranja, então eu espremi uma laranja, tá vendo que ficou esse caldinho aqui, ó? Não coloquei nada pra adoçar, porque as frutas, elas estão muito doces já, e coloquei também um pouquinho de semente de chia, né, que, enfim, é fonte de proteína e tudo mais. E aqui eu peguei um pouquinho desse suco, que é um suco de beterraba, com cenoura, gengibre, água de coco, e, claro, um cafezinho, né, gente, que não poderia faltar. Bom, gente, voltei aqui pra mostrar o meu almoço pra vocês. Tô arrumadinha, que eu tava gravando, e eu vou comer uma salada. E, assim, vou falar a verdade pra vocês, que eu tenho muita preguiça de comer salada. Não é que eu não gosto, né, eu não sei se vocês também sentem isso, mas é uma preguiça de colocar a salada, de montar a salada, de fazer a salada, sabe? Eu não sei também por quê. E aí, tô aqui, cortando o pepino, eu, nossa, eu amo o pepino, assim, eu acho muito gostoso, eu sei, desde criancinha, sou muito apaixonada. Abacate, olha que bonitinho, é aquele avocado, eu sempre falo errado, avogado, avocado, enfim, eu corto ele em rodelinha, assim. Eu amo abacate em tudo, né, gente? Eu amo abacate com doce, abacate com salgado. Bom, esses são os ingredientes da minha salada, ó, pepino, abacate, alface, cenoura, tomatinho, cereja e ovos. Agora sim, eu vou misturar tudo, enfim, temperar. Eu sempre quis fazer isso. Será que ficou bom, gente? Temos aqui, então, um almocinho gostoso. Olha isso, gente, misturei, coloquei semente de chia, semente de abóbora, aí coloquei, enfim, azeite também, um pouquinho, sal e um pouquinho de pimenta do reino. Então, agora é só curtir, né? Só a condição. Tô pensando aqui, se não tivesse o ovo nessa salada, até agora seria uma alimentação vegana. Cheers! Ah, eu peguei também uma água com gás e limão espremido, que eu amo, amo. Agora sim, cheers! Bom, gente, eu não sei vocês, mas eu sou completamente apaixonada por mexerica. Eu comi uma banana e agora eu vou comer a mexerica. Ela tá muito doce, essa mexerica. Cada lugar fala de uma maneira, né? Bergamota, tangerina, mexerica... Bom, gente, tava aqui na minha última refeição do dia, que é um creme daquela abóbora cabotiã, cabotiá... Não sei como que pronuncia. Super fácil de fazer, fica muito gostoso. E eu tava gravando agora a receita dela pra vocês, porque eu falei, ah, já que eu vou fazer, por que não compartilhar? Não é uma receita tão simples. Quando sair, quando eu estiver no canal, eu aviso vocês também, porque é uma receita super gostosa, muito simples, maravilhosa. Coloquei um pouco de queijo ralado também, cheiro verde, sério, eu amo! Bom, provavelmente isso daqui é a minha última refeição do dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso, inclusive, prova até pra mim o quanto realmente é possível, né, ser vegetariano, porque eu tô acostumada ainda, como eu falei pra vocês, a comer carnes brancas, né? Então, peixe eu como mais, frango, às vezes. Então, tipo, são comidas simples, assim, fáceis de fazer, que fica uma delícia. E é isso. Mas claro que o certo é sempre vocês consultarem o nutricionista. Sempre vou falar isso pra vocês, porque, enfim, eu não sou especialista nem profissional nessa área, né? Só tô compartilhando aqui o que eu tô comendo e tudo mais, pra mostrar que realmente dá pra fazer, né, gente? É possível, assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, essa aqui provavelmente é a minha última refeição, assim, hoje. que eu vou tomar um banho depois e vou dormir. Então, até o próximo vídeo. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL